O Urso Esfomeado de Nick Bland O urso estava de cara amarrada, ele não tinha comido nada, pois nenhum peixe conseguiu pescar. Desde a manhã estava esfomeado e todos os peixes tinham escapado. De repente, ele sentiu algo enorme puxar o anzol. Uf! Girou o molinete sem parar, puxou a linha sem enrolar, virou para lá, virou para cá. Não há nada tão forte quanto um urso esfomeado. Mas logo ele viu o que havia pescado. Um urso polar! O que você tem aí agarrado? Perguntou o urso esfomeado. Pescou todos os peixes do mar? Desculpe-me, ele falou, e bem sério continuou. Se quiser um dos meus, pode pegar. Sorrindo, confirmou. Todos eles eu posso te dar, se me arranjar um lugar para ficar. Meu iceberg está derretendo. Logo, logo eu vou afundar. E minha casa é bem longe desse lugar. Para um urso esfomeado, peixe é bombom recheado. É muito difícil resistir. Só de o urso pensar no quanto eles vão durar, melhor presente não pode existir. E sem mais tititi, os peixes abraçando pela floresta, o urso foi caminhando. Minha caverna é logo ali. Ficou feliz em compartilhar. Fique à vontade, vamos entrar. Sinto muito, não posso ficar, disse suando o urso polar. Com esse casaco não há quem aguente. E aqui está muito quente. Como você pode ver, meu gelo não para de derreter. Foram procurar a toupeira, que um buraquinho fresquinho cavou. Mas o urso lá não cabia. Grandão como era, ele não entrou. Depois, tentaram o jacaré. Mas foi bem pior até. Tiveram que fugir a pé. Talvez seja melhor nesse ninho eu ficar. Mas acho que aqui não vou parar de espirrar. E de olho fechado, gritou, espantado. Ah! 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 Tchim! Sou alérgico a árvores. Então o urso de pelo branco, atrás do outro, foi caminhando para o único lugar que restava, longe da floresta e da brisa quente que soprava. Até um monte coberto de neve. Construíram uma casa novinha, com um telhado bem diferente. E no final, o urso deixou um presente. Sorrindo e acenando a Deus, o urso voltou ao seu lar. Mas no caminho, parou para pescar. E aí E aí